O acidente aconteceu no último sábado, no cruzamento das ruas Benedito dos Santos Lima com a Oswaldo Cruz, no bairro Boa Esperança. Segundo informações, a vítima seguia em sua motocicleta, uma fã de copreta, quando foi surpreendida por um automóvel. Com o impacto, ela foi arremessada e, com a queda, bateu a cabeça muito forte no chão. O condutor do automóvel não prestou socorro, evadindo-se do local. Segundo profissionais do SAMU, a vítima sofreu um traumatismo craniano ecefálico e perdeu muito sangue. Ainda segundo informações, dentro da ambulância básica, a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória. Em seguida, uma ambulância avançada chegou ao local. Os enfermeiros e médicos conseguiram estabilizar a vítima. Ela foi encaminhada para o Hospital Estadual de Seu Arco Verde. Com ela, não foi encontrada nenhuma identificação. Com ela, não foi encontrada nenhuma identificação.